Salve Androiders, Pedro Armindo na área Esse vídeo aqui vocês me pedem há muito tempo já, cara Que é pra eu mostrar as minhas configurações de Ark E em quais configurações eu jogo, tá? Então eu vou mostrar tudo nesse vídeo aqui pra vocês E como você otimiza também o seu jogo Como que funciona essas configurações E dentro das opções aqui do Ark Mobile Fechou? Se você curtiu o vídeo, se inscreve Se não for inscrito, se inscreva E considera se tornar um patrocinador, mano Fechou? Muito obrigado Então, vem comigo Esse aqui é o meu jogo no offline, tá? No single player Então, o que que tá acontecendo aqui? Tá vendo que tá tudo quadriculado? Eu tô nas configurações mínimas do jogo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, vamos vir aqui nas configurações Vai, aí, beleza Então a primeira coisa Vamos vir aqui em vídeo, tá? Tá vendo aqui, ó Resolução? Tá no mínimo do mínimo, cara Quanto maior a resolução Menos quadriculado ele vai ficar Ele vai dar uma aperfeiçoada no seu game Mas também vai dar lag, tá? Outra coisa aqui também, ó Preservar modo de bateria Bem aqui embaixo Tá ativado Você pode desativar Quando você desativa E o seu aparelho é compatível Tem gráficos É um aparelho forte Você pode mexer aqui na qualidade gráfica Então o baixo É essa configuração Que vocês já estão vendo Que é a configuração que eu jogo Quando eu estou fora da live, tá? Quando eu tô fora da live A maioria das vezes 90% das vezes Eu jogo nessa qualidade Porque consome menos bateria E o celular esquenta menos, tá? Então nas lives Eu venho aqui e jogo no épico E a resolução eu jogo no máximo Mas vamos por só épico Pra você ver como é que vai ficar Olha só Ele dá uma melhorada Mas não muito ainda, tá? Porque a resolução importa muito Tem que ser um mix Tem que ser qualidade gráfica com resolução Resolução eu vou pôr no máximo E olha só Agora sim Ele deu uma aperfeiçoada E ficou tudo muito mais bonito Muito mais lindo De se ver Só que claro Desse modo aqui A bateria vai ser sugada Assim de uma forma Vai ser drenada, cara Vai ser muito rápido Então Quando eu vou jogar Fora da live Eu jogo aqui, ó Preservar E deixo a resolução no máximo Vamos deixar aqui no épico Por enquanto, tá? Pra gente fazer a live E aí também No épico Eu uso isso aqui, galera, ó Já fiz um vídeo desse cooler O link tá aparecendo aí Pra você Ele refrigera O aparelho Ele fica mandando o vento Por esses dois coolers Pro aparelho E dá uma refrigerada Fora que aqui A hora que eu seguro ele, ó Eu não seguro O aparelho na mão Então eu não recebo O calor Do aparelho As outras configurações aqui A gente pode entrar também Pra ver Olha só Aqui em jogo, tá? Eu deixo dessa forma Tudo desativado Mas uma dica importante Você pode desabilitar a vibração da câmera A vibração da câmera acontece muito Quando tem algum dinossauro muito grande Perto de você Pronto para ser Giga Rex Eu não tenho certeza E aí ele Ele anda E dá aquela tremida Na câmera Você pode desativar Tá bom? E aqui no offline Tem essa opção Que é pra desativar O XP ascendente Que é um item Que você compra aqui Dentro da loja Tá? Acho que Enfim Nem vira falar muito Muito disso Não é a questão do vídeo Agora Aqui em controles Que tá a jogada Layout da barra De acesso frequente Na tela Ou fluxo O fluxo Vai ser aqui Que eu acho horrível Eu acho horrível O jogo Fica mais bonito Sua tela fica menos poluída Mas eu acho Horrível Dessa forma Porque as vezes Eu não consigo Catar o que eu quero E tal Mas enfim Aí vai de gosto De cada um Vai de gosto De cada um E aí o último item Que você acessou Fica ali do lado Direito Então aqui Eu jogo como Eu venho aqui E ponho na tela Aí na tela Fica ali Os 10 itens Que você Tá utilizando Fica aqui Na sua frente Só você clicar E você tem acesso rápido E também ver Todos os itens Fácil E aqui o próximo O problema do Offline É sempre que você Abre o inventário A maioria das vezes Ele fica salvando Então multitap Esquerdo Multitap Esquerdo Então tá aqui O meu aparelho Lado esquerdo Dele É esse lado aqui Multitap Dois dedos Toco com o lado direito Eu tenho o menu De assobios Então ó Dois dedos Lado esquerdo Menu de assobios Atalho rápido Você pode pôr O que você quiser Você pode Vim aqui ó E pôr Algum desses atalhos Lado direito Multitap Selecionar criatura E aí você pode colocar também Qualquer coisa Tipo Você pode agachar Então você vem aqui Multitap Você agacha Aí você pulou Você sai Agachou Agachou Beleza Opa opa Vamos lá Pulou Você já levanta Agachou Agachou Pulou Tá vendo? Tudo com dois dedos Então multitap É isso É um atalho De dois toques No lado da tela Outra coisa também Pulo na tela Ataque Somente pular Nenhum Botões pequenos Botões grandes Somente pular Nenhum Nenhum fica assim Então pra pular Você tem que arrastar O dedo pra cima Do lado esquerdo O que é horrível No começo Era só assim Que funcionava E o ataque Dois cliques Do lado direito Da tela E aí você segura E aí ele vai batendo 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 Então agora Você pode mudar Você pode pôr Botões pequenos E aí fica aqui Botões pequenininhos Eu acho que eu vou começar A usar assim Em botões pequenos Vai dar menos problema Pra mim Talvez Talvez Eu vou fazer um teste Eu uso botões grandes Mas vira e mexe Eu aperto No bater assim Sem querer Vira e mexe Muitas vezes Em pular também Várias vezes Nas lives Ou somente pular Você pode deixar Somente pular E aí o bater Você continua na tela Eu gosto Eu Particularmente eu Gosto do botão De bater na tela Porque Menos chances De dar lag Muito menos chance De dar lag E você não conseguir Usar o botão Só lembrando Que tá rolando Sorteio de caneca E camiseta Aqui do canal Galera Link tá na descrição Pra você participar Tá Totalmente gratuito Então beleza Dando sequência Aqui ó Vamos agora Aqui a sensibilidade A sensibilidade Tem a ver Com o giro Aqui do seu personagem Tá Vamos aplicar Então tem a ver Com isso aqui ó Do lado esquerdo Sensibilidade Com que ele gira Vamos deixar no mínimo Aqui pra vocês verem Como é que vai ficar Ó Muito mais duro A girada Muito mais duro Então eu deixo no meio Aqui mais ou menos Que pra mim tá bom Pra construir Às vezes colocar no mínimo É melhor Porque aí você consegue Construir com mais precisão Tá Inverter vista É pra você Inverter pra baixo E pra cima Eu acho ruim Toque para montar Que é ótimo Você chega perto De uma criatura E dá um toque Você já monta nela Muito bom Pra dinos voadores Quando eles estão Seguindo você Outra coisa aqui É que eu não uso É o Vamos lá Execução automática Eu não lembro O que é isso em inglês Ah Execução automática É o correr automático Galera Lembrei Lembrei Execução automática É o correr automático Então aqui é o seguinte Você tá andando Vamos ver se ele vai fazer Ó Eu vou pôr pra andar Vamos ver se ele vai correr E aí ele começa a correr Tá vendo Eu não Eu 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 Não corri Pra correr É dois toques na tela Certo Eu vou dar um toque só Vou dar um toque só Deixa ele Deixa ele salvar Um toque só Tô andando Ele começa a correr Esse é o Execução automática Tá É pra quando ele perceber Que Que você tá andando Ele começar a correr Eu também desmarco Por quê? Porque eu Às vezes você tá Fazendo caverna Tá na beira de um precipício E ele vai e corre Nossa Isso aí é pra matar Né cara Então eu tiro Execução automática E também o Desmontar de longa pressão Tá Eu também não Não uso Por quê? Às vezes você tá Atacando e tal E antes não tinha Esse botão de ataque Você acabava Segurando aqui ó E você desce Da sua criatura Outra coisa Você tá girando a tela Você tá aqui Girando a tela Tal Aí o jogo larga Você aperta E desmonta também Mas isso já aconteceu Muito Mas muito Cara Quem é das antigas aí Manja Sabe disso Até que eles Até que eles Colocaram essa opção De tirar O desmontar automático Tá Usar O botão Último de fluxo Eu deixo Tá Por quê? Aí no caso Aqui ó Eu vou usar Aqui a mochila E aí ele deixa O ícone da mochilinha Aqui ó Entendeu? Ele deixa o ícone Da mochilinha aqui Então aquilo lá É usar o último botão Vamos ver O que mais aqui Use o botão esquerdo Para atirar Que é o botão Que tá aqui ó Vou deixar ativado Que é esse botão Que tá aqui em cima Esse de soco No caso Se eu tivesse Com uma arma De longo alcance Tipo o Ripply Tech Aqui Você pá Mirou Com o lado esquerdo Você gira a mira E com o lado direito Você controla a mira E com o lado esquerdo Você atira Também colocaram Nas atualizações recentes Tá Também não tinha isso galera Foram Foi adicionada aí Recentemente Nas atualizações Vamos ver o que mais Tem aqui Agora aqui em vídeo Eu já falei E áudio não tem segredo Aqui é Volume da música E volume ambiente Então aqui eu posso tirar Acaba com o som ambiente Fica só os sonzinhos de música Quando tem música de ação Música Quando você upa de level Quando você tá passando Por algum aperto Enfim Tem sempre uma musiquinha Dentro do jogo Quando não crasha Quando não dá lag Faz parte né E aí você também pode Deixar só os efeitos E tirar a música Tá Você pode fazer isso Eu deixo mais ou menos assim Porque nas lives É Eu jogo música de fundo E tal Então eu dou uma controlada Nisso aí Outra coisa é que Agora você pode salvar manual Tá vendo aqui ó Você pode salvar manual O arc E também você pode pôr o Support code Mas esse support code Ainda só funciona no online É quando você Sei lá Compra Amber E aí não dá certo a compra Você manda e-mail pro arc Eles te mandam um código Aí você tem que Resgatar Você resgata no online E aperta pra pegar offline É um rolo lascado né cara Mas eles já conseguiram Colocar o loot No offline Pelo menos isso Eles já estão fazendo né Bom Beleza Acho que nós passamos por todas as configurações Já Jogo nós já passamos Já passamos Controles Vídeo E áudio Galera é isso aí Passamos em todos os controles aí Pra você ver como que é a minha configuração As minhas dicas De como que eu jogo Tá Lembrando que não é Obrigatório jogar Da forma com que eu jogo Ou fazer as mesmas configurações Que as minhas É só uma dica Pra você ver como que funciona Todas as configurações Se você tinha alguma dúvida Espero que tenha esclarecido Considere apoiar o meu trabalho Se tornando patrocinador Clica no botão aqui embaixo Seja membro A partir de R$ 2,99 Já ganha level Grupo exclusivo E muito mais E também A Pedro Não tenho crédito Não tenho cartão de crédito Então vai pelo Apoia-se Lá você pode patrocinar Com boleto E será muito bem vindo Aqui nos meus servidores Lembrando que nós temos Quatro servidores abertos E dois fechados Exclusivos para patrocinadores Em breve teremos mais Já estou com uma ideia Na minha cabeça aqui E quando é colocada A Inception É um Inception Na cabeça aqui Fica matutando Até executar Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Quem todos com Deus Ah, você joga Com alguma configuração Diferente da minha Comenta aqui embaixo Quem todos com Deus Fui Tchau Tchau Tchau